O velório dos irmãos Ayla, de 5 anos, e Luiz Otávio, de 7, aconteceu aqui na casa da avó, na rua Macobi com Tocantins, em Bonópolis, a cerca de 450 quilômetros da capital. A rua ficou isolada para que amigos e familiares pudessem fazer uma última despedida. Duas coroas de flores e balões brancos com fotografias marcaram a entrada do velório. Amigos da escola e professoras vieram até o local para fazer a última despedida. Vocês merecem descansar em paz, porém, com toda certeza de que suas breves passagens aqui na terra não serão em vão. Não apenas familiares, mas também toda a população de Bonópolis estão sem entender o que aconteceu. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira, quando a mãe das crianças tinha saído para trabalhar. Só que ela só ia verificar como estava a idosa que ela cuida. Assim que ela terminou, ela voltou e já encontrou as crianças mortas. Antes dela voltar para casa, o namorado dela foi até o local e verificou que as crianças estavam dormindo tranquilamente. Ele ainda ligou para ela, dizendo que estava tudo bem, e perguntou se ela queria que ele fechasse a porta. Ela disse que não precisava, porque já estava chegando. E aqui é uma cidade bem pacata, onde todo mundo se conhece, e é comum as pessoas dormirem até com as janelas e portas da casa abertas. Então, o fato dessa porta aberta às três horas da tarde, até então não manifestaria nenhum perigo para aquela família. A questão é que o homem, identificado como Reginaldo, chegou na casa, retirou as crianças, ainda dormindo, segundo a suspeita da família, levou para uma casa ao lado, e então matou com a faca as duas crianças. A menina foi levada dentro de um saco branco e, segundo investigações, ela também teria sofrido abuso. Aqui, na casa, foi um misto de emoção, de tristeza, de sofrimento. A mãe não quis gravar a entrevista, mas a tia, Luana, conseguiu falar com nossa equipe. Nunca foi o que a gente imaginava, até porque são crianças inocentes, né? Então, a gente só queria ser feliz, só queria dar felicidade para eles e o melhor para eles. A gente não consegue entender, né? Até porque tem aquele ditado que é muito certo, quem não deve, não teme. Então, por quê? Qual a explicação dele ter feito essa covardia com esses dois inocentes? O marido da avó dessas crianças, o avô de consideração, também falou com a gente bastante consternado com tudo o que aconteceu. Despedida muito difícil, né? Para nós. Como é que está a dona Aline, que é a avó deles? Arrasada. A vida acabou para ela, né? Muito triste. Para ela e para nós todos, né? As forças policiais do estado de Goiás estão aqui em Bonópolis. Durante a noite, eles deram uma parada, mas ficaram atentos a qualquer situação. As buscas vão recomeçar pela manhã. E o velório precisou ser antecipado. Por volta de nove horas da noite, os corpos saíram em direção ao cemitério. A população saiu em cortejo pela cidade. A mãe, a tia e a avó estão abraçadas. Até agora, sem entender o que aconteceu. A população continua indignada e dão o último adeus a Ayla e Luiz Otávio. Tchau. Tchau.